A grande maioria dos trabalhadores estão pendientes de pagar o SPB, seja de abierta ou de aluna, mas a grande maioria não tem um trabalho no sentido de não ter um sueldo com o ralho ou não estar ralhando. Lógico que é alívio, se eu tenho acordo aqui, é pouco com o ralho, o que não ralho foi o SPB, e ralho pago em uma hora de uma ou mais luna, e luna em dezembro até mês, tem um alívio para a roupa e o trabalhador, mas essa é a nota que está a foco, como ganhar o trabalhador tem um problema, por um motivo que o ralho cai atrás do meu pago, dificilmente vou recuperar a mesura de retraso, de compromisso não financeiro, certa água, corrente, telefone, bojur de casa, hipoteca, tudo é compromisso não com o trabalhador, normalmente tem de uma situação manézada. De maneira boa, tem no parlamento, já, basta tempo, tem de discussão no parlamento, uma lei arriba, o que chama, o vega-no de placa. Se for contra mim, nós vamos recomendar para a roupa mais de cerca, não somente parte do que está toca para a roupa, mas aqui dentro, nós vamos perguntar para a mesura se está fazendo o esforço de verdade para chegar, na lo que está, assim se chama, Gaming Board Commission, que o governo tem o corpo que vai vigilar a operação de casinos, o corpo que tem visto também, arriba, quem não está bem operado o casino, e que, verdadeiramente, que tem o cambio de lei também, que se não tem licença para operar um casino, tem caso que não, me tem que querer, nem momento que não, tem esses dois, há esses três casinos na roupa, pelo menos tem quatro, cinco casinos, que não tem, é só que tem licença para operar o casino, pois não tem que querer que o governo tenha que pôr uma irresponsabilidade final na questão que tem licença de casinos, e que, gradualmente, o Lopopor vai evitar esse tipo de instituição que nós conhecemos se não me viaja, que a primeira consequência está fatal para o traje do governo, mas, no mesmo momento, o país de Aruba tem que se enraia, e o fundo não, que tem que enraia, do governo com o candidato de operador, que não está cumprindo com a lei, paga prima, de maneira, a vinda passando, e o último ano, que é consequência que cada viaja, é casino de série, e o traje do outro cara é consequência.